Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, quero aproveitar inicialmente para parabenizar a ABREM e o Grupo FRG pela realização desse terceiro fórum de valorização energética de resíduos sólidos, um tema muito importante. Quero também agradecer aos organizadores pelo convite e por participar desse painel de forma virtual e não presencial, porque eu estou com algumas restrições médicas para fazer viagens aéreas. E aproveito também a oportunidade para cumprimentar meus companheiros de painel. Bom, Waste to Energy é uma alternativa muito interessante com perspectivas para equacionar várias questões importantes simultaneamente. Esse grande potencial, contudo, ele tem uma série de desafios que ele precisa enfrentar. viabilizar projetos com benefícios sistêmicos e, para isso, é necessário encontrar soluções sistêmicas de viabilidade técnica e econômica. É um desafio típico de projetos sujeitos a externalidades e transbordamentos ou spillover. A EPE tem desenvolvido diversos estudos e ferramentas sobre o Waste to Energy, como, por exemplo, notas técnicas, informes, o Sinergia, que é uma base de dados georreferenciada para potencial de resíduos sólidos, e aproveitamento de resíduos sólidos, o dashboard de biometano para o Rio de Janeiro, os simuladores de ônibus elétricos e de biometano. A EPE também tem assessorado o Ministério de Minas e Energia em suas ações sobre o tema. Particularmente, a EPE tem contribuído na avaliação de desenhos de mercado e identificado barreiras a serem removidas, permitindo a sinalização e os incentivos econômicos corretos e o desenvolvimento de modelos de negócios atrativos aos investidores. De tal forma, estabelecer um segmento de mercado que consiga ter competitividade e atuar no mercado energético brasileiro. Diversos acontecimentos e ações apontam para um novo momento do Waste to Energy no Brasil. O estabelecimento do marco legal de saneamento da Lei 14.026 de 2020, que já atraiu mais de 72 bilhões de investimentos, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a MDR. Foram nove leilões de concessão de serviços que beneficiaram 19 milhões de pessoas em 212 municípios. O estabelecimento do marco de resíduos sólidos, decreto 10.936 de 2022, a criação do Programa Nacional de Redução de Metano de Resíduos Orgânicos, ou programa como é chamado, como é conhecido, Metano Zero, no âmbito da portaria do Ministério do Meio Ambiente, 71 de 2022, o estabelecimento dos procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação de mudanças climáticas e do Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gás de Efito Estufa, o cenário, no âmbito do decreto 11.075 de 2022, como parte do processo de regulamentação do mercado de carbono no Brasil. O estabelecimento também do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, cuja meta até 2040 será reciclar ou recuperar 48% dos resíduos sólidos urbanos, conforme o decreto 11.043 de 2022. Então, são várias formas e possibilidades de benefício de ganhos sistêmicos que a gente vê nesse novo ambiente, nesse momento que o mercado atinge, onde o Waste to Energy pode ser combinado de diversas formas, então aperfeiçoando o sistema de coleta e tratamento de resíduos, tendo benefícios para a saúde pública, o aproveitamento energético, numa lógica de economia circular, a política climática ajudando a redução da emissão de gases de efeito estufa, projetos absolutamente sinérgicos, onde é possível conectar saneamento, aterro sanitário, aproveitamento energético e abastecimento de frotas cativas, mesmo geração elétrica, a depender da forma como o modelo de negócios é estruturado. No futuro, há também a possibilidade de produção de hidrogênio, de baixo carbono por biodegradação de resíduos, ou também pela reforma a vapor do biometano. Para a realização desse potencial, é necessário remover barreiras e assegurar o direito de uso e o aproveitamento energético dos resíduos. Frotas cativas a biometanos ou veículos elétricos, etc. É importante, é fundamental vencer esse desafio da esfera de competência, do conflito de competências, ou melhor dizendo, da dispersão de competências que precisam ser integradas entre as diversas esferas federal, estadual, municipal. Então, particularmente, não é possível definir uma política para o município, o município tem que ser um parceiro e as esferas, tanto estadual quanto federal, devem contribuir para esse desenvolvimento desse mercado e desses modelos de negócio. É um desafio importante, mas que tem sido progressivamente enfrentado com todos esses avanços e momentos que eu mencionei anteriormente no mercado para o desenvolvimento desses projetos. É fundamental também identificar modelos de negócio que permitam o desenvolvimento e a atração de projetos competitivos, com sinergias e valorização econômica dessas externalidades, desses transbordamentos, desses spillovers que eu mencionei. Então, além das contribuições já citadas com estudos e ferramentas e assessoramento ao MME, a EPE também tem buscado viabilizar junto ao UNEP, o United Nations Environmental Program, um projeto de planta-piloto de Waste to Energy para a cidade de pequeno e médio porte. Validados esses modelos, a ideia desses modelos de negócio desses projetos, com esse foco, esse modelo vai poder ser disponibilizado para a implementação em diversas prefeituras do Brasil e de outros países de desenvolvimento, em particular a crise da América Latina. A ideia, partindo de uma cidade que tenha menos complexidade, é desenvolver e testar diferentes modelos de negócio para esse aproveitamento. Então, por exemplo, se você tem nessa cidade um refeitório aberto ao público, ou num hospital, ou numa escola, ou enfim, algum tipo de restaurante amplo que atenda ao público da região, usar esses resíduos, em particular o biometano, para cocção, por exemplo. Então, substituindo um energético que tem um custo de oportunidade elevado, como o gás de cozinha, o GLP. também o uso, por exemplo, do biometano em frotas cativas da própria municipalidade ou de parceiros da municipalidade. Então, se a prefeitura tem um conjunto de ônibus para suporte, por exemplo, a movimentação de crianças para a escola. Tem alguns municípios que oferecem esse serviço de buscar as crianças em áreas mais remotas do município para que elas possam estudar. Então, você pode ficar em uma própria demanda nesses municípios. Mais evidente ainda o próprio uso de caminhões de coleta de resíduos funcionando ou diretamente a biometano ou um veículo, um caminhão elétrico com menos barulho com eletricidade gerada a partir do uso desse biometano ou de incineração para geração elétrica. Então, em projetos de pequeno porte, de tal forma que você possa gerar outras competências na própria cidade e diferentes usos para esses energéticos. Então, a gente ainda vai testar junto com a UNEP uma série de modelos de negócios para ver o que faz sentido, o que não faz, para que tipo de cidade, de tal forma que a gente possa disponibilizar uma cartilha, um protocolo, enfim, um conjunto de guias para implementação de diferentes modelos de negócios com custos de oportunidade maior, de tal forma que você torne competitivo esse segmento de uma forma bastante sistêmica. Bom, então, para fazer uma consolidação, o Waste to Energy é uma tecnologia muito promissora, pois ela resolve várias questões simultaneamente. Tal vantagem, contudo, ela traz desafios. Por isso que o grande desafio é estruturar desenhos de mercado que permitam que os modelos de negócios com sinergias e melhores questões de oportunidade ajudem a desenvolver esse segmento a partir dessa sinalização econômica adequada, esses incentivos econômicos adequados. Bom, a EPE tem contribuído, como já mencionei, na inserção do Waste to Energy na matriz energética nacional, não apenas com a disseminação de informação, identificação de modelos de negócios, estudos de planejamento, mas também assessorando o Ministério de Minas e Energia, que certamente vai destacar várias políticas, várias ações do Ministério nessa linha, para desenvolver esses desenhos de mercado que tornem esse segmento tão importante, extremamente competitivo, nesses nichos de mercado relevante. Também na formulação da política energética e na implementação de instrumentos de planejamento em suas diversas áreas de competência. Então, para finalizar, eu quero parabenizar mais uma vez a ABREM e os organizadores por esse evento. É um tema extremamente importante e agradeço mais uma vez o convite para participar. Lamento não estar presente, gostaria muito de estar presente. E, enfim, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado e aguardo a sequência. Um abraço.